Olá pessoas, como vão vocês? Boas-vindas a uma série maluca que eu tô aqui começando hoje, que são os 30 dias de Python. Eu queria fazer 30 dias consecutivos fazendo vídeo de Python, vídeos mais simples e menos estupidamente teóricos, igual eu costumo fazer na live de Python, que são vídeos de duas horas. Eu queria fazer uns vídeos menores, assim. Pra ser bem sincero, assim, com vocês, num papo mais aberto, aproveitando que esse vídeo ainda não tem código, a ideia de fazer esse tipo de coisa é porque eu tô com alguns problemas, sabe? Problemas de saúde mental mesmo. E eu tô com problemas de focar e, sabe, eu sento e não sai nada. Então a minha ideia era fazer uma coisa mais dinâmica, mais divertida e que eu consiga fazer com uma determinada consistência, sabe? Eu me inspirei em duas coisas, né? Um canal no TikTok, que eu gosto muito. Julia Pai, no TikTok, eu vou deixar o link dela, ela tá fazendo uma série de 30 dias cinematográficos e eu curto um pouco dessa parada, desse universo de fotografia, então eu fico assistindo essa coisa. E eu achei muito legal porque ela tá fazendo vídeos pequenos, sabe? Cinematográficos, como o nosso canal não é sobre cinema e sim sobre Python, então a minha ideia veio daí, eu vou copiar mesmo, eu vou deixar o link dela aqui, sigam ela lá, ela é gente boa pra caramba. Se vocês forem lá, comentem. Vim pelo vídeo do Donossauro, sabe? Qualquer viagem, assim. Só pra ela saber que a série dela inspirou outras pessoas, né? E uma outra coisa que eu queria, né? Porque se eu fosse deixar isso como isso é meu trabalho, vocês sabem o que ia acontecer, né? Eu ia ficar 24 horas fazendo um vídeo, então resolvi delimitar um espaço de tempo. Igual um outro programa que eu assistia muitos anos atrás, que já não existe mais, que é do Trama Virtual, a gravadora, que eles convidavam algumas bandas independentes, né? Pra fazer uma coisa que chamava 12 horas no estúdio. Então a galera sentava e fazia o esquema por 12 horas. Então tinha que fazer a produção, escolher os amplificadores, gravar, mixar, masterizar e soltar essa parada em 12 horas. Então o meu tempo é um pouquinho mais curto do que isso, né? Eu resolvi delimitar 5 horas pra trabalhar por dia nisso, né? Então se vocês quiserem ver meu timer, eu estou a exatamente 2 horas e 19. Então de 5, né? Então já se passaram quase 3 horas antes de eu chegar aqui nessa parte. Eu tava construindo essa coisa aqui, né? Eu ainda não sei se a gente vai usar, por exemplo, o teclado, mas ele tá aqui, né? Porque talvez a gente faça algum tipo de música, alguma coisa. Eu quero mostrar pra vocês algumas partes do meu processo, né? Mostrar que o Python também pode ser usado nessa parte criativa. Eu faço muita música com Python, eu quero fazer animação disso com Python. Então o meu objetivo é que esse vídeo já tivesse a trilha sonora da animação e a animação e eu ia fazer essas coisas com Python. Mas vocês estão vendo que eu já gastei 3 horas na fotografia, então provavelmente isso não vai acontecer e eu não tenho problema, né? Uma das coisas que eu queria nessa série é perder um pouco desse perfeccionismo, né? Eu gravei, acho que 5 vídeos pro curso de FastGPi, eu já gravei mais de uma vez a série inteira e eu não consigo postar, eu tô com esse pé atrás dessa coisa que é um pouco mais, como posso dizer, perfeccionista mesmo, assim, sabe? Puta, às vezes fica um respiro no áudio e isso faz com que eu não poste. Aí eu começo a editar, edito por várias horas e eu falo, nossa, não tá legal esse ritmo de edição. E aí por isso que eu decidi colocar um tempo nas coisas, um tempo de 5 horas pra fazer isso e queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje um pouco mais do processo e tudo mais. Se vai ter vinheta, se não vai ter, se vai ter música, se vai ter abertura. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas coisas de abertura um pouco mais simples, um pouco mais TV cultura, assim, uma parada que eu curto, né? Pra quem viu a série de Selenium, eu vou ver se eu coloco a abertura aqui, pra quem curte, pra quem viu a série dos nossos musicais, a abertura do curso de Fast API. Eu curto essa parada um pouco mais antiga, que tem uma musiquinha, mas, sabe? TV cultura, eu gosto muito, me sinto muito feliz. Tenho boas lembranças disso, então acho que é uma influência pra mim. E aí eu queria fazer uma musiquinha. Trinta dias de Python. E pode ser que isso não caiba no vídeo de hoje, pode ser que não caiba nessa parte de fazer a edição, a roteirização e todo o esquema. Então, se isso tiver acontecido, a vinheta vai tocar no final desse vídeo e vai passar a animação. Se não, a gente pega o primeiro dia e faz, sei lá, animação. No segundo dia, a gente faz a música. Ou vice-versa, que vocês acharem mais interessante. Então, é uma ideia de trazer vocês e eu também não quero fazer. Tipo, você pode pensar, pô, mas você vai fazer só essas viagens com Python? Tipo, coisas nada com nada? Na verdade, não. Na verdade, eu queria trazer alguns pequenos tutoriais de coisas que eu considero interessantes, assim, de uma maneira geral. Então, tem alguns vídeos que eu já tô na cabeça. Tipo assim, ah, como é que a gente faz alguns tipos de teste com um tempo delimitado de 5 horas de produção pra fazer, né? Então, ah, por exemplo, o primeiro pra mim que eu queria fazer é como que eu posso fazer pra testar requests, né? Então, a gente faz uma requisição. E aí, não é a biblioteca requests. Eu poderia ser o HTTPX, o Nequest, o IO, o HTTP Client. Mas, nesse sentido, a gente pegar e tentar entender como é que a gente faz os testes disso. Então, sei lá, teste quando dá errado, como é que testa o timeout, como é que eu faço pra mocar requisição pra caso o teste rode sem internet. O que que acontece? Como é que eu simulo o fato de eu estar sem rede durante o teste? Sabe, esse tipo de coisa. Eu queria gravar um vídeo fazendo música, com programação. Tem uma outra coisa que a gente tava debatendo no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu só não esteja lá, inclusive. Sobre mixins e tudo mais. Então, a ideia é que eu tire cinco horas pra fazer toda a produção, né? Então, a gente vai fazer a thumb, a captação, né? Gravar, editar, postar. Então, tudo isso em cinco horas. Então, eu não queria que o vídeo tivesse mais de vinte minutos. Ou estourando, assim, trinta minutos, porque eu não queria que ficasse muito grande, muito comprido, sabe? O meu processo aqui, porque eu delimitei esse tempo específico. Então, pra eu gravar, sei lá, vinte minutos, eu vou levar uma hora, uma hora e meia, talvez. E tem o tempo de edição. E tem os brutos. E esse tipo de coisa. Então, eu queria trazer um pouco vocês mais perto de mim nesse momento, né? Que eu não tô muito legal. E não parar de produzir, né? Porque eu acho que essa coisa que tá, tipo, sabe? Como eu tenho um tempo delimitado, às vezes eu vou postar uma coisa e ela não vai estar cem por cento certa. Talvez o vídeo não tenha um ritmo legal. Talvez o corte, a edição do áudio não esteja perfeita. A fotografia eu fiz. Eu fiz ficar bonita aqui, né? Hoje. Então, eu espero usar essa fotografia em todos os outros vídeos. Então, essa vai ser a nossa série rosa, né? A gente teve a série vermelha, que foi a do Notas Musicais. A gente teve a série roxa, que foi a do S&P. E agora a gente vai pra esse rosinha aqui, né? Então, eu vou usar essa fotografia. E aí, eu queria mostrar pra vocês algumas outras coisas aqui que vão acontecer nessa série. Por exemplo, tem o making of desse vídeo que eu vou deixar depois. Se eu conseguir gravar a vinheta, se eu conseguir fazer esse tipo de coisa, eu vou deixar. Mas eu planejei toda a iluminação, toda essa coisa e eu gravei esse processo. Eu queria deixar um pouco disso aqui. Porque já que esse vídeo não tem tema, especificamente de Python, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer a música. Sabe, são várias coisas. Eu tô gravando isso no meio, porque tem que dar tempo de eu editar. Então, uma confusão, né? Então, a ideia é deixar isso pra gente conversar, ver o que vai acontecer. E, bom, vocês sabem que eu não tenho ideias pra fazer 30 dias de vídeos de Python, né? Eu dei algumas ideias de, tipo assim, ah, tipos de teste que a gente poderia ver, tipo esse da requisição, que é o primeiro dia que eu queria fazer. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar também pra vocês, que é o esquema de como fazer testes com tempo, né? com Time Machine ou Freezy Gun. Tem uma outra coisa que eu queria falar sobre CLIs. Tem uma contribuição no projeto Open Source que eu quero fazer. Então, eu queria ir fazendo um vídeo por dia durante esses 30 dias. Hoje é o dia zero. Embora a gente costume contar na programação do zero até o 29, eu vou fazer 30 e 31, né? Porque nesse zero provavelmente não vai dar tempo de codar. Eu queria uma ajuda de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu queria que vocês me dessem ideias pra fazer sobre isso. como vocês sabem que eu gosto muito de testes, a gente poderia levar em consideração algumas dessas coisas. Tipo assim, pá, como é que faz um teste de XPTOA? Como é que eu faço um teste que tem um banco de dados no meio? Como é que eu isolo determinada coisa? Como é que eu faço um mock? Sabe? Esse tipo de coisa, mas também coisas mais malucas, assim, né? Porque como eu tô fazendo isso aqui, eu queria, sabe, dar um ar pra minha criatividade, poder rolar um pouco mais. Tem essas coisas de música, tem edição de vídeo, tem várias coisas que eu automatizo com Python e que eu queria poder mostrar isso pra vocês. Então... E também outras coisas, né? Às vezes vocês querem falar, ah, faz um vídeo sobre alguma feature específica do Panda, sabe? Qualquer coisa. Então a ideia é pensar numa coisa que daria 20 minutos. Tem várias coisas legais que a gente poderia falar e eu quero fazer o seguinte, o meu compromisso é o seguinte, depois que passar esses 5, 6 dias que eu tenho ideia das coisas que eu quero fazer, eu vou me basear nos comentários. Então se você tá nesse vídeo aqui agora, dá uma pausada nele, olha aqui embaixo e fala, pô, eu queria um vídeo sobre, sei lá, um teste envolvendo um serviço que levanta o Docker, sabe? E outra coisa que eu quero que vocês façam é que vocês leiam os comentários e deem like nos comentários que vão estar aqui embaixo no vídeo. Porque com isso eu consigo ver o que é mais interessante, o que vocês estão gostando e aí vocês vão comentando, vão curtindo os outros comentários e aí assim que acabar esse primeiro momento, sei lá, dos 5, 6 vídeos que eu tenho ideia, a gente ainda vai ter 24 dias pra tentar explorar essas outras ideias. Então como eu quero roteirizar, gravar, editar e soltar no mesmo dia, eu vou pegar essas ideias no meio do caminho e a gente vai tentando desenvolver isso sem problema. E aí eu já queria pedir uma desculpa antecipada se daqui a pouco não tiver transição nem abertura, mas a gente pode fazer isso nos outros dois, três primeiros dias. Bom, agradeço que você tenha ficado até aqui, eu vou deixar vocês com o making of dessa iluminação, dessa coisa, da fonte, da thumbnail e é isso. Então se tiver abertura, agora vai tocar abertura. Um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã. Espero que vocês acompanhem e se divirtam junto comigo nessa série. Valeu! É, agora são 6 da tarde, eu só queria dizer que não deu tempo, então vai assim mesmo. 30 dias de Python Bom, já tá de noite, eu passei bastante tempo, cara, são 5 horas de material bruto sendo editado agora, então eu vou falar o seguinte, esse vídeo vai ficar grande e você pode parar de assistir ele aqui nesse momento, tá tudo bem. Daqui pra frente é só firula, é só conversa, é bate-papo, mesmo. O conteúdo do vídeo tava ali, então deixa teu comentário aí, fala o tema que você quer ver, sabe? É exatamente isso mesmo. Acabou. Daqui pra frente é só para os interessados em ver processos de produção. Massa? A gente se vê depois. Beijinho aí. Vocês podem ter visto agora uma abertura ou não. Uma música ou não, uma thumbnail ou não, um vídeo ou não. Agora o timer já tá aqui. Key. Contando. E, bom, já passei 10 minutos configurando essa cena aqui pra gente poder conversar. No OBS eu ainda não arrumei nada, a iluminação tá caótica, mas primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer é pensar em como eu vou fazer as coisas antes pra eu não perder tanto tempo assim, né? Então eu vou ver com vocês aqui pra outra cena pra gente poder ver. Então deixa eu abrir meu Firefox aqui. e eu vou entrar no Mermaid online mesmo aqui. A ideia é só fazer um diagrama pra eu não esquecer nada do que eu tenho que fazer hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte hoje. Então eu preciso montar a fotografia, né? E a fotografia, ela tem alguns pontos, né? Que eu preciso pensar na câmera. Eu preciso pensar em câmeras. A questão é essa. Tipo assim, a gente vai ter mais de uma, uma só. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer ainda. Se a gente vai colocar duas câmeras, eu não sei quanto eu vou gravar o teclado, se eu vou precisar, ah, se eu vou precisar escrever alguma coisa, então eu tenho que pensar nisso ainda. Então a fotografia vai incluir essa parte. A fotografia inclui a iluminação, que vocês estão vendo que deve estar ótimo aqui, né? Tipo, só a luz da janela. Massa. Então a gente tem essa primeira parte da fotografia. Câmeras, iluminação, a gente precisa fazer o... A gente precisa... Nessa parte da fotografia, eu preciso visitar o YouTube, né? Às vezes as coisas ficam boas aqui, mas nem sempre elas ficam da maneira como deveria. Tipo assim, você upa o vídeo no YouTube e depois ele fica todo cagado, sabe? É triste. Então a gente volta para a fotografia, então eu vou ter que subir o vídeo algumas vezes no YouTube para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou delimitar isso aqui como um, dois, três para o YouTube. E aí a gente vem o YouTube aqui. Então basicamente é isso. Essa é a parte da fotografia que eu quero fazer. Então tem que preparar tudo para ver como é que vai funcionar. Então depois subi para o YouTube. Legal. Hoje o que mais que eu tenho para fazer? Eu tenho que fazer a Thumb, né? A Thumb não tem a ver com fotografia, mas ela é uma coisa que precisa ser feita em algum momento. Só que a Thumb envolve tipos, né? Tipografia, fonte. Então eu tenho que pensar na fonte que a gente vai usar para poder fazer a Thumb. Então depois de pensar na fonte, a gente tem que fazer a Thumb de fato. Então fazer, montar. O que mais que eu tenho que fazer hoje? Eu gostaria muito, né? Eu não sei se isso já aconteceu ou não aqui na série, né? Tipo assim, a gente tem que fazer uma parte que é uma música, tema, sabe? É uma abertura. Para quem vê, assiste o canal, sabe que eu curto muito essa parada de musiquinhas de abertura e eu mesmo faço sempre a vinheta, a animação e tudo mais. Eu não sei se vai dar tempo nas nossas 5 horas de hoje, né? Já passaram uns 15 minutos. Mas a ideia é que se não der, né? Porque o limite é 5 horas no processo todo, a gente faz a vinheta amanhã, a gente faz a animação outro dia. Vai o que der hoje, né? Mas eu tenho que fazer isso aqui para a gente preparar esse terreno da série, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem a abertura. E aí, a abertura tem a música e a abertura tem a animação. E aí, a abertura tem a ver com a fonte que a gente escolheu na thumb aqui também, que a gente vai usar uma fonte animada, né? Então, a gente tem a abertura, a fonte. A gente tem a animação, cara, tá ficando grande, né? O meu escopo do dia hoje. Mas não tem problema. É o que der. Tudo isso aqui, aí a gente tem a captação, né? É só gravar e tudo mais, né? Então, a gente tem a captação, que é a produção de fato, né? Aí, a gente tem a pós-produção, né? Que é a edição. E a edição, ela tem a edição de vídeo, né? E a edição de áudio do dia de hoje. Nossa, começou a ficar... Isso aqui tá top-down. Deixa eu colocar um left-right aqui. Beleza. Ó, já tá mais mantível aqui, né? Tipo assim. Parece menos pior aqui, né? Então, a captação, ela depende da iluminação pronta. E aí, eu vou colocar os tópicos aqui, né? Fotografia é o 1. Depois disso, eu vou trabalhar na captação, né? É o tópico 2 aqui. Tamb é o tópico 3. Caraca, o negócio começou a ficar bizarro aqui, de complexo já. Então, a gente tem a fotografia. Primeiro, a gente vai ver se eu vou usar uma câmera ou duas, né? Tem a iluminação. A gente tem o YouTube. E o YouTube volta pro tópico 1, que é a fotografia, né? Ele vai voltar. Enquanto a gente não acertar isso aqui, a gente vai revendo todos os passos. Legal. No tópico 2, que é a captação, a gente tem a iluminação. Depende da iluminação, né? Ó, o fluxograma já começa a ficar... Complexo pra caralho. Então, a gente tem o thumb. E aí, por último, eu quero fazer a edição do vídeo, porque sem edição não tem vídeo, né? Então, essa é uma parte que a gente vai ter que fazer aqui. 4, edição, áudio e vídeo. E aí, a gente vai pro quinto tópico, né? Que é a abertura aqui, que depende da fonte que a gente vai escolher, porque eu quero animar a fonte. Tem a animação que a gente tem que fazer. E tem a música. Então, basicamente, a gente tem que ver a fotografia, né? e essa parte toda, porque vai ter que subir, iluminação, tudo mais. Eu não sei se eu vou usar uma câmera ou duas. A gente tem a captação, que depende da iluminação pronta. A gente tem a thumb. Depois, a gente tem a edição. E, na verdade, esses passos estão invertidos, né? Porque pode... A gente, como eu tô me permitindo fazer em 5 horas, a gente pode ter um vídeo editado sem thumb, né? Tá tudo bem, tá ligado? Então, meio que, acho que é isso tudo que eu tenho que fazer aqui. Eu vou pegar meu telefone e vou gravar com vocês essa parte de montar a iluminação e a câmera eu vou decidir depois. Então, isso aqui eu vou colocar como 2 e a iluminação como 1. Mas, então, primeiro eu vou ver a iluminação. Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. É legal que vocês conhecem um pouco do meu espaço aqui, de como a coisa funciona e eu vou ter que montar, pensar, porque se eu for usar duas câmeras, a iluminação tem que ser de um jeito, porque eu só tenho um tripé pra segurar aquela luz que fica aqui em cima de mim. tem uma luz que faz um metal light. Então, eu tenho que pensar se eu vou usar isso aqui ou se eu vou filmar o teclado de cima. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar meu telefone, vou brincar com vocês um pouco, mostrar um pouco do processo da montagem da iluminação, porque a iluminação do jeito que tá e o áudio do jeito que tá provavelmente tá insalubre. Então, eu já volto aqui e a gente vai continuar conversando. Bom, trazer vocês aqui pra dentro pra vocês verem comigo como é esse pequenino espaço. tem um coxão aqui que a gente vai ter que usar ele depois pra abafar o som se for necessário. Então, por isso ele tá ali. A gente tem algumas coisas aqui que eu preciso montar. Temos alguns tripés aqui, né? esse tripé pra pôr luz, tripé pra pôr luz, tem coisa aqui pra fazer aquele hair light ou a câmera, se a gente for precisar. uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz aqui, a câmera e o teclado pra gente fazer a música de abertura e, claro, a guitarra que a gente vai fazer, porque eu acho que vai ter guitarra nesse som aí. Deixa eu trazer um pouco, mostrar pra vocês aqui como é. Então, essa é a parte de trás que vocês sempre veem comigo e essa é a parte da frente aqui. Meu violão velho. Aqui, agora são 8h45, 20 graus. E esse sou eu aqui dando um tchau pra vocês daqui. Essa é a visão, essa é a coisa que eu fico vendo e vocês nunca vêm por aqui, assim. Eu tô perdendo meu tempo aqui. Meu tempo está se esgotando. Então, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês um pouco desse processo montando a iluminação. ver se a gente chega de fato em algum lugar. Vamos ver o que acontece. Eu acho legal essa trampa de bastidor porque a gente nunca vê e dá pra usar Python nessas coisas, tipo, exatamente na montagem da iluminação. A não ser que eu fizesse um robô. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Então, eu vou colocar vocês aqui no cantinho e aí eu vou cortando o vídeo conforme eu vou achando necessário. Essa é a hora que eu não sei se as coisas têm bateria. Tá tudo desmontado. aqui tem essa hair light se a gente for usar. Se a gente não for usar ela vai virar ela vai iluminar o teclado. ó, pra quem não sacou que luz é essa aqui ela é que faz esse brilhantinho no cabelo pode ser que esteja muito estranho aqui por conta da qualidade dessa câmera mas se você olhar aqui ela é que dá esse efeitinho maroto, assim tipo, vindo sabe, descolando do fundo. É bonitinho isso aqui. Então vamos voltar aqui montar o resto das luzes. aí se o pé aqui é tipo uma girafinha tipo quando quando eu tô com ele em pé, assim quando eu tô com ele tipo assim mais ou menos a luz fica aqui na minha cabeça não tão perto assim um pouco mais alto mas a ideia principal é essa que ele fique e aí se a outra câmera que eu não decidi ainda ele vai ficar iluminando o teclado que provavelmente fica sempre aqui que eu toco com a mão direita. Bom, aí aqui a gente tem uma visão mais ou menos assim então ela tem que ficar num lugar que fique bom na mesa e perto da mesa tipo mais ou menos assim pra vocês conseguirem ver o teclado o problema é que tá muito alto e aí eu não sei se eu não decidi ainda se eu vou usar a mesa alta ou baixa tipo se eu vou fazer de pé os vídeos ou sentado eu acho que de pé vai ser uma boa mas eu não tenho muita certeza disso ainda então a gente fica mais ou menos aqui assim deixa eu mostrar acho que fica um lugar legal né vou montar o teclado a gente vê tem que tirar os cabos aqui pra gente pensar nisso mas agora eu preciso pensar na iluminação iluminação porque eu não posso contar com a luz natural porque eu não sei se eu vou gravar todo dia de dia então tem esse ponto também né legal ficou sobrando um filete aqui tá vendo tipo parece que tá muito na cara ou eu deixo ele aparecendo um pouco mais alto tipo lá na quina ou eu tiro ele dali vamos ver o que acontece cara gostei ficou um flarezinho assim né um restinho de luz mas eu acho que tá ok agora vem a hora de decidir a cor né que a gente quer pra esse esquema ó eu já tô vendo que gravar aqui em cima talvez não seja a parada que eu queira fazer tipo tá vendo que sobra umas caixas umas coisas aqui em cima eu acho que eu vou baixar mesmo aí eu faço sentado e tá tudo bem o problema é que agora a gente tem isso aqui pra corrigir e acho que a luz ficou legal ali né tá vazando menos agora então chega a hora da gente fazer um teste um pouco mais sério levar isso pro youtube subir ver como é que vai funcionar agora chega a hora da parte da captação então se a gente voltar aqui meio que a gente fez essa parte do beleza duas câmeras por enquanto aparentemente sim a iluminação pra mim ficou ok assim né tipo agora que vocês estão me vendo direto assim ó ficou bonitinho eu acho que vou colocar o violão aqui ó nesse lugar onde não tem nada pelo menos fica menos vazio ó dá uma sombra dá uma tridimensionalidade na imagem né aí ó o meu objetivo eu não gostaria que aparecesse essa sombra aqui né mas não tem o que fazer né só se eu fechar muito o quadro assim e aí se eu fechar muito o quadro eu acho que fica muito esquisito né e com o quadro fechado assim um pouco mais fechado eu tenho que me importar menos com o vazamento de luz né então eu posso direcionar essa luz aqui um pouco melhor peraí e agora eu fico um pouco mais exposto né mas eu acho que no fim mano é basicamente isso aqui que eu queria né agora eu tenho que configurar as coisas de captação pra gente capturar com uma sabe uma primazia assim então qual é que é o esquema pra pegar uma captação boa com uma qualidade razoavelmente boa que não dependa do OBS porque mano eu não sei o que eu vou fazer aí tipo a galera vai pedir um vídeo maluco falar faz uma parada no Daski tá ligado aí tipo eu não vou poder contar com o processamento da minha máquina gravando o vídeo vai travar ah não mas a máquina é muito pica não trava tá ligado então eu tenho aqui gravadorzinho e aí que vocês estão vendo ali o meu Daski Pop mas aí eu vou compartilhar coisa parada aqui cadê 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 maçã e agora ali a gente tem uma qualidade meio sinistra sinistra de ver aqui só que aí como ali eu tenho uma uma coisa de verdade eu estou vendo que estou parecendo um maluco laranja e não está não está legal tá ligado tipo assim eu estou completamente laranja o que significa que esse salmão que eu escolhi aqui ficou uma gangrena tá ligado então eu vou ter que mudar um pouco a cor dele aqui a gente poderia fazer uma série rosa né a gente não tem nenhuma série cor de rosa ainda puta agora destacou bem magic que está muito mais visível o que sou eu de fato aqui realmente agora eu vou fazer um teste de captação vou começar a gravar as coisas vamos ver o que acontece como é que fica o áudio como é que fica o vídeo que limpo eu vou sair daqui tipo eu vou sair com a captação direto do microfone pra lá então a gente vai passar aqui pega a captação daqui coloca ali porque eu não quero interferência de processamento de novo aquela coisa de sempre mas às vezes a máquina depende aí você fala não se eu mostro eu não sou o que lá no Windows eu tenho que subir uma VM e por experiência gravar as coisas e abrir máquinas virtuais ou rodar um multitask muito sinistra sempre trava a máquina então o uso do gravador é pra parar de depender disso alô som um dois três ai mano eu sou patético demais mas acho que agora a gente tem o som chegando ali e aí tudo que a gente precisar que saia daqui também a gente joga nesse canal então por exemplo se eu quiser que saia o som a gente manda o som pra lá então a gente vai abrir o Carla e aí a gente coloca alguma coisinha aqui bem bonitinha tipo sei lá o baixão da massa aqui então a gente entra com o mid dele tá capturando eventos tá pra gente terminar de resolver essa questão da captação eu preciso botar o disco lá acho que aí a gente termina essa parte e aí começam os testes no YouTube ah bom HDzinho em mãos vamos ligar esse pone vamos ver o que a gente consegue aqui se a captação tá boa eu vou precisar trazer o colchão essa é a pergunta que não quer calar aqui alô som ah ah nossa melhorou uma coisa que eu não sei antes peraí como é que tá a e aí olá como vai você você vem sempre aqui foco de centavos né mas beleza eu tô pensando na música eu tenho que parar de pensar nisso sabe o que eu percebi aqui tá vazando um rosa aqui ó exatamente aqui eu vou ter que virar um pouco mais a luz esse rosa que tá vazando aqui parece que eu tô com a cara machucada tipo alguma coisa assim nesse sentido e era uma coisa que eu não tava vendo aqui porque sempre quando eu tô olhando a referência eu tô olhando virando a cara pra cá olhando a minha tela do OBS quando eu viro pra cá sobra aqui um rosinha que parece tomar uma surra peraí olhando pro meio não vaza mais ok temos uma iluminação melhor mas isso não vai impedir de nada a gente testar e ver como é que tá a coisa no YouTube né aqui xpto beleza olá fica bom sem aliasing então o objetivo era esse eu vou jogar isso no plugin live a gente vê como vai ficar né vou renderizar lá porque é o render que eu quero beleza eu nem loguei no YouTube terminou aqui o render mas eu já vi que ficou cagado 1 2 3 eu acho que esse mesmo corte vocês tão vendo assim da mão meio craquelada tá aqui também fazer um 4K MP4 aqui e ver o que que rola e aqui a gente vai de CPU bruto né no negócio demora mais do que o vídeo tem né tipo assim isso que é foda porque se a gente for fazer um vídeo tipo de 10 horas isso aqui vai ficar uma cagada uma gangrena vai levar um tempão aqui né mas eu eu tava curtindo uma parada aqui eu acho que eu vou usar uma fonte do Google mesmo a filters aqui então eu quero uma fonte que seja variable aqui e a gente tem noto tal montserrat inter roboto condensate roboto mono você tá vendo que aqui ele tem esse esquema aqui que ele fica duas hastes que é o o quanto a gente pode futricar a fonte como eu quero animar essa fonte então eu preciso que ela tenha muita coisa né tem um roboto aqui roboto flex acho que é esse aqui ela tem 13 variáveis tá ligado e a gente pode brincar com ela aqui ó tipo mudando uma cacetada de propriedades da fonte aí ele vai mudando ó a intensidade da fonte eu tô vendo que ela vai ficando mais magrinha mais gordinha tem esse slant aqui pô tá zoado aqui ó que é o quanto ela fica em itálico né aqui ó aqui ela vai ficando mais magrinha mais gordinha dependendo de como você vai usando aí você tem o grade aí você coloca ela menos de lado e aí pra gente animar isso aqui do jeito que eu quero talvez fique uma fonte legal aqui ó tá vendo a gente consegue ir mexendo width enquanto a fonte vai se abrindo assim né stroke da fonte ó então é a grossura do traço da fonte né então meio que aí você pode ir mexendo em coisas diferentes aqui ó obtendo os resultados malucos eu queria uma fonte um pouco mais divertida mas eu sei que o roboto vai fazer isso pra gente então eu vou colocar essa fonte no meu carrinho aqui get font e aí eu queria uma outra fonte variante variável né que tenha essa parada pra gente poder brincar uma fonte mais divertida porque a gente pode fazer uns testes um pouco diferentes aqui né eu queria uma fonte mais gordinha assim rechinchudinha sabe tipo essa aqui ó terminou de renderizar aqui terminou vamos assistir eu não sei se é o MKV que tá zoado ou se ó tá meio que quebrando assim quando eu me mexo muito renderizando o vídeo tá aqui mesmo tá na captação a captação ficou meio capenga né bom eu vou rever aqui os cabos tem que conectar replugar as coisas pra ver se tá tudo certo mas eu vou testar esse esse áudio pra ver como ficou aqui às vezes foi alguma coisa do cabo às vezes alguma coisa tá meio zoada aqui na forma que eu passo pra lá então tenho que prestar atenção em tudo aqui legal poxa já foi duas horas já deixa eu voltar pro áudio aqui vamos lá som aqui mais ou menos dessa distância assim virada na minha boquinha e é isso eu vou ter que aumentar um pouco mais ainda porque por que que eu tô preocupado com essa parada de aumentar um pouco mais porque mano às vezes tem uma propaganda no meio do vídeo que tá tipo assim com uma altura tipo 50 vezes maior então eu vou revisitar aqui as coisas pra ver qual é o problema que eu tô tendo na captação se é o cabo que eu tô torcido o que que tá acontecendo já volto bom de volta aqui todos os fios reconectados e agora eu vou me mexer malucamente aqui eu acho que não tá mais rolando as coisas tipo então eu acho que meio que foi aqui a coisa que tava com problema era no i3 mesmo eu testei no i3 e aí eu vim pro gnome e tanto no Aland quanto no X tá funcionando o i3 tá meio bugado provavelmente é o meu compositor tá ligado tá só de zoas cara a gente já foi quase metade do tempo e não começamos a gravar merda nenhuma nem a thumb nem nada então agora eu vou voltar pra gravação dar ali no bagulho ver o que que acontece e tal e agora eu acho que eu não vou ficar todo quebrado aqui né então vamos ver aqui olá pessoas como vão vocês eu tô me mexendo bastante pra ver se vai dar aquela quebra no frame assim como vão vocês eu sou o Donossauro e bem vindos ao 30 dias de Python massa acho que agora o vídeo tá legal o áudio dei uma aumentada espero que o frame não esteja quebrando mais e bom tava rolando o processo de render aqui eu tirei uma foto nesse meio tempo aqui pra gente ver o que que acontece aqui é uma foto aqui tão todas as thumbs e eu tirei uma agora assim só eu vou fazer nesse mesmo formato que a gente sempre faz eu tô meio amarelo meio muito amarelo nesse vídeo aqui eu tô não tô curtindo muito bom renderizou o vídeo aqui eu subi ele espero que o frame não esteja quebrando mais e que esteja nice chegamos no ponto onde eu queria agora falta a parte agora a gente tem que gravar o vídeo né que é o principal né a gente pode ficar sem thumb mas não pode ficar sem vídeo né então agora é a hora da verdade né pô eu tava aqui passei um tempo já já vi uma e quatro e eu esqueci de filmar o que eu tô fazendo que eu tô numa VM do Windows que eu tô rodando uma aplicaçãozinha que eu fiz que faz the noise em algumas coisas pra gente limpar o som eu comecei a processar o áudio e esqueci de começar a gravar aí eu tô no Windows porque eu uso uns plugins que só funcionam aqui de VSTs a ideia era conseguir dar uma processada nisso aqui e ver o que que acontece né deixa eu dar um shutdown nessa máquina aqui agora eu já fiz o processamento né então meio que acho que o meu audacity tá aqui ainda acho que não deixa eu abrir ele audacity então legal pô deu uma limpada boa no áudio aqui essa é a trilha que eu vou usar pra gente fazer os cortes automáticos aqui né aquela aplicaçãozinha fui eu que fiz há um tempão atrás não faz muito tempo mas que eu fiz ele funcionar da forma que eu queria que ele funcionasse tipo limpando tudo aqui ficou bem bom aqui né vocês derem uma olhada aqui e é muito louco porque eu tenho um vídeo de 12 minutos com 5 horas de making off beleza foi agora a gente alinha aqui a referência yay pronto certinho vou me ver duplicado agora né a gente se vê amanhã espero que vocês acompanhem e se divirtam junto comigo nessa série valeu salvamos o processo e aí agora a gente vai pro VMage né uma outra coisinha que eu fiz há um tempão atrás esse videomaker helper que é um celazinho sensacionalzinho bonitinho e aí lá no curso de FastAPI eu já fiz a boa há um tempo atrás mas aqui tem um stuff que tem aqui o esquema da edição e só pra eu lembrar o que que ficou aqui né depois eu preciso criar um documento disso aqui dessa série né é só pra eu lembrar aqui então eu tô tendo um stretch audio no EQ que foi o que eu já fiz e a gente vai dar o Kadenlive e tal devem ser colocados na timeline o movie e o wave e salvar o arquivo então a gente vai dar um VMage Kadenlive o caminho do arquivo do Kadenlive o caminho do vídeo o novo Kadenlive que ele vai gerar o áudio equalizado e um pine então legal a primeira coisa que a gente precisa é do arquivo do Kadenlive aqui que a gente colocou aqui esse aqui copy legal esse é o arquivo do Kadenlive gigantesco aí a gente vai pro vídeo .mov e aí o vídeo ele está em câmera né são vídeos da câmera é esse aqui então copy legal esse é o vídeo esse é o caminho do vídeo agora a gente vai gerar um cuts que vai ser um out do Kadenlive out.kadenlive e a gente procura o áudio que a gente quer o wave out filter e é essa brincadeira e agora a gente espera a máquina deitar aqui porque vai demorar um tempão isso aqui bom aí eu deixei rolando aqui pegar o resultado aqui vamos dar uma olhada no que aconteceu tipo do Kadenlive aqui do videomaker helper beleza ó ele já deu o vídeo praticamente todo editado aqui pra gente o que é sensacional e é por isso que eu fiz essa ferramenta e eu gosto tanto dela dois e três e vai olá pessoas como vão vocês maravilhoso boas-vindas a uma série maluca que eu tô aqui começando hoje que são os 30 dias de Python eu queria fazer 30 dias consecutivos fazendo vídeo de Python vídeos mais simples e menos estupidamente teóricos igual eu costumo fazer na live pô ficou top então agora eu vou fazer o seguinte o vídeo de hoje vai ser roubado parei pra almoçar tal aí agora eu preciso fazer o making of dessa parada então eu queria fazer um vídeo mostrando todo esse processo que é o que vocês estão vendo aqui então eu não vou renderizar esse vídeo agora e bom tem cortes pontuais que eu preciso fazer aqui mas basicamente eu vou ajudar pegar meu tempo pra terminar a thumb que é uma coisa que eu preciso fazer aqui que vai me demandar um tempo mas basicamente a edição aqui ela tem coisas pequenas sutis aqui né é tipo beleza tirou isso aqui tiro o espaço e meio que vai né oi pessoas como vão vocês boas-vindas uma série maluca que eu tô aqui começando pô bem simplão tem umas respirações aqui mas isso aqui é de boinha de tratar né então aí eu vou ficar pegar esse tempo depois eu vou editar o making of fora das 5 horas né porque o desafio era pra isso eu tô fazendo o making of de bobo mas a gente já usou uma ferramenta de python que eu vi é made né eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra quem quiser brincar e fazer coisas estúpidas com ele porque não então basicamente é isso então a gente vai pra thumb pegar aquela foto maravilhosa que eu tirei e como a gente só tem uma hora então vai ter que ser o que der pra ser hoje aqui né olha o vídeo que a gente tá gravando aqui agora nossa eu quero ver como vai ficar esse bruto aqui 5 horas né mas beleza 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 eu não quero pensar nisso agora então legal eu quero abrir isso aqui com dark table porque cara eu tô muito laranja aqui velho e eu não tô gostando tá ligado dessa quantidade de laranja que eu tô tá ligado mesmo que eu tô trazendo pro outro monitor aqui que é um pouco melhor eu ainda estou laranja deixa eu meter um RGB filme pronto cara já tô bem menos laranja não preciso de balanço de cor RGB não talvez um balanço de branco já me resolve muita coisa aqui né fiquei azulzinho agora pegar essa aqui que é a parte mais branca de todas ficou meio darkzera né a luz aqui é a parte sempre mais branca da parada ah já ficou bem melhor né é isso é isso mano eu não vou eu não vou me estressar muito com essa parada não até porque eu só tenho uma hora e eu acho que não vai ter música né como eu não tenho muito tempo eu vou pegar a fonte que a gente escolheu que é o roboto abrindo abrindo o gimp fazer uma thumb simples né porque senão eu não vou entregar isso hoje ok achei achei que ficou bonitinho assim 30 dias de python tá muito simples mas tá e eu queria ver aquela outra fonte que a gente pegou né uma combinação de fontes agora eu quero deixar um pouquinho mais claro aqui desse lado é uma parada que eu sempre gosto de fazer criar uma nova bom eu passei umas sete horas oito horas editando o making off o vídeo eu editei em 20 minutos eu queria compartilhar com vocês como é que ficou esse momento aqui né então tipo essa é a nossa timeline final mas a gente tem o making off aqui que bom são muitos minutos e a gente tem o vídeo principal que foi rapidão R de rapidão aqui ficou esse making off gigantesco e eu fiz questão de deixar ele porque eu achei que é divertido foi gostoso editar isso passei um dia legal prazeroso comigo mesmo fazendo uma coisa que eu gosto falando groselha editando vídeo então foi foi muito massa pra mim obrigado aí por ter acompanhado essa missão se você chegou até o final então lembra de deixar aquele comentário de coisas que você quer ver na série e como já era de se prever eu não sei exatamente sobre o que vai ser o próximo vídeo se a gente vai fazer a animação ou a música então deixa teu comentário aí e é isso beijinho valeu tchau 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 tchau